O Brasil é tão grande e aluzente E o Urópolis é uma estrela a brilhar Tão rica é seu povo, sua gente Ó terra linda, só tem a prosperar Lindas terras, com rios e florestas E um povo alegre e varonil Urópolis, sua beleza engrandece O povo do norte, do Brasil Suas margens florescem a beleza De um verde da Amazônia triunfante O seu povo reconhece A grandeza de um colosso Brasil gigante Lindas terras, com rios e florestas E um povo alegre e varonil Urópolis, sua beleza engrandece O povo do norte, do Brasil Tem a mata, que encanta todo mundo Em suas terras, se plantando tudo O seu céu tem o azul anil Urópolis, sua beleza de encantar Lindas terras, com rios e florestas E um povo alegre e varonil Urópolis, sua beleza engrandece O povo do norte, do Brasil Seus encantos, resplentes comoovem Aos peregrinos que passam a olhar E se um dia, tivermos que E se um dia, tivermos que Deixar-te o seu esplendor Nos acompanhará Lindas terras, com rios e florestas E um povo alegre e varonil Urópolis, sua beleza engrandece O povo do norte, do Brasil